Muita gente fala que trabalha na internet, ganhar dinheiro pela internet é impossível Ou é mentira, ou não é fácil, é difícil Galera, o que é fácil nessa vida, entendeu? Pra mim, o mais difícil é acordar às 7 horas da manhã Pra ir trabalhar num serviço que eu não gosto Enriquecer um patrão Pra mim, o mais difícil é ver aquela galera pegando o busão lotado aí, 3 horas da manhã Chegar no serviço set, voltar pra casa Chega de noite em casa, não tem tempo pra família, não tem tempo pra fazer nada Isso é difícil, galera Trabalhar no marketing digital é fácil demais, entendeu? O que a maioria das pessoas pensam Que as coisas vai surgir da noite por dia Não é assim, galera Você tem que saber trabalhar da maneira correta É a mesma coisa no pedreiro, cara Você que tá do outro lado aí, que você não entende nada de obra Se for pegar uma casa pra fazer, você vai dar conta de fazer? Não, então você tem que se preparar pra aquilo, entendeu? Então, esse é o recado que eu tenho pra dar pros afiliados iniciantes Ou seja, os investidores iniciantes que pensam em desistir Segura mais um pouquinho aonde aí, cara Se você tá fazendo a coisa da maneira correta Uma hora vai fluir, beleza? Fiquei com Deus aí E até mais Fiquei com Deus aí